O que você não vê é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto homem bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor te arrepender do que baixa vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de Kenga Eu não quero que você se prenda No meu amor é amor de Kenga A hundred bad days made a hundred good stories A hundred good stories make me into singing parties No, I ain't scared of you no more